Você é um daqueles que costuma deixar seu carro muito tempo em marcha lenta? Então vem comigo que eu vou te mostrar um motivo para você parar. Olá, sou Wolverine aqui do canal Oficina Mecânica Meu Car. Já me fizeram muitas vezes a pergunta se faz mal deixar o motor muito tempo funcionando em marcha lenta. Sim, faz muito mal, isso estraga o motor e pode até mesmo dar alinhamento dos anéis. O motor não foi projetado para ficar muito tempo nem em marcha lenta e nem em alta rotação por muito tempo. Porque o motor foi todo balanceado, todo equalizado sob pressão. Num balanceamento dinâmico dentro de uma rotação perfeita na RL. Onde ele vai poder distribuir e economizar até mesmo combustível para você. Por pouco tempo pode sim deixar funcionando. Mas se for para longo prazo, eu não indico que você deixe seu carro muito tempo funcionando. Aí você pode me perguntar, mas Wolverine, por que o carro em marcha lenta alinha os anéis? O que acontece galera? Os anéis de segmento, a gente coloca ele entre pontos. É como se fosse um triângulo. Tá certo? A gente deixa uma ponta em cada lateral para que ele não se encontre. Que é justamente para não passar o óleo para a câmara de combustão. Para onde vai dificultar até mesmo na marcha lenta, se o óleo chegar ali. Até mesmo corre o risco de passar combustível para dentro do óleo do motor e contaminar o óleo do motor. E isso causar um grande dano com o motor do seu carro. Fazendo com que o óleo perca a sua viscosidade. E vai ter um atrito entre a camisa do motor e os pistões. E isso aí vai fazer com que ele desgaste a camisa do motor facilmente. Por não ter aquela película do óleo ali, que envolve nos pistões. Para ele não chegar a arranhar. E o que acontece com o alinhamento? O alinhamento ocorre porque passou muito tempo com o carro funcionando. E isso aí faz com que esquente. O motor chegue a esquentar demais. E com que o sobe e desce aqui dos pistões vai fazendo o movimento. O motor está quente. Faz com que a camisa do motor se espelhe. E ela se espelha por quê? Porque o motor aqueceu. E com que o motor aquece. Faz com que exista esse espelhamento na camisa do motor. Que é onde ela tem que ter várias pequenas arranhaduras. Que é onde os anéis de sedimento tem um contato com ela. Que é justamente para dificultar que ele gire. Ele não gira, vou ver. Ele gira sim. Ele gira, mas não é em uma grande velocidade. E quando ela está, a barreira aqui, a parede das camisas está totalmente lisa. Está espelhada. A rotação dele se torna muito mais rápida. E fazendo com que os anéis se encontrem. Vamos supor aqui, tem essa brecha aqui da frente. Está certo? O polegar aqui e o indicador aqui. Vamos supor aqui. Eles estão girando em forma. Depois que ele se encontrar, o que vai acontecer? Há uma pressão entre subir e descer nos pistões. Uma sobrecarga sobre o pistão. Que não vai deixar mais os anéis desalinhar. Está certo? Depois que tem essa sobrepressão aqui. Pegando aqui e descendo. Com que ele desce e sobe. Desce e sobe. Essa pressão aqui não vai deixar ele desalinhar. Por quê? Porque a parede das camisas estão totalmente já espelhadas. E por ele ter uma rotação maior, não tem como ele ter o desencontro. E o que vai ocorrer? Você vai poder ter uma perda de potência. Você vai poder estar tendo uma baixa no óleo do motor. Todo o motor baixa, um pouquinho baixa. Mas se tiver um alinhamento, esse alinhamento vai fazer com que esse óleo passe até chegar na câmara de combustão. E principalmente, como eu disse a você no início. Se passar o combustível que está ali na câmara de combustão. Descer por esses alinhamentos entre pontos dos anéis de segmento. E chegar a contaminar o óleo do motor. Aí que o dano vai ser maior. Porque o óleo, você vai pensar que o óleo está ali no nível. Você vai verificar qual está no nível. Mas a viscosidade do óleo está zero. Não tem mais aquela liga que a gente faz o reconhecimento. Da viscosidade do óleo pela liga que ele dá. Isso aí vai fazer com que o seu óleo pare de dar aquela lubrificação correta que ele tem que dar. Aquela pequena película que ele dá nas paredes ali. Entre virabrequim, comando de válvula e etc. Tudo isso vai poder se estragar porque não vai estar tendo a sua própria lubrificação. Então fique muito atento. Vocês já viram muito carro aí parado nos engarrafamentos? Por que isso ocorre? Porque o carro ferveu. E por que o carro ferveu? Não teve ventilação. O carro foi projetado. Ele tem a sua venturinha. Só que a venturinha não dá de conta quando o carro superaquece. Quando ele superaquece tem que ter o ar para poder entrar ali na frente do radiador. Ou do intercúleo, dependendo do carro. Para que possa ter aquele resfriamento do seu sistema de arrefecimento. Então se não há circulação, a tendência é ele ferver. E outra coisa. Por que ele vai espelhar, como eu disse a vocês, a falta de lubrificação. O motor vai estar aqui contando, vai estar aqui contando. A lubrificação não vai ser mais a mesma. E por essa falta de lubrificação, vai fazendo com que haja essa temperatura. A ponto de o carro esquentar demais e chegar a sua camisa do motor espelhada. Então, quando você estiver aí no engarrafamento. Tente dar um pouquinho de aceleração ali. Não deixe seu carro muito tempo só contando. Outra coisa gravíssima galera. É a gente deixar em ladeira o seu carro em ponto morto. Todo mundo sabe que isso é perigoso. Pode de repente o seu carro aí se apagar, falta freio. E outra coisa. É a quantidade da velocidade que o seu carro está. Para a quantidade de combustível que está indo para a câmera de combustão. Isso aí pode te dar um dano enorme. Isso é mais uma dica que eu vou deixar para vocês no próximo vídeo. Que é andar em baixa rotação. Está certo? Então, se você é novo aqui no canal, se inscreva aqui no canal. Está certo? Ativa o sininho para que o YouTube possa mandar para vocês aí. Assim que a gente postar nossos vídeos. Lembrando que toda semana a gente posta vídeo novo aqui. E na sexta-feira a gente posta vídeo respondendo os comentários de vocês. Se você ainda não é inscrito, é importante que você se inscreva. Por quê? Assim que você se inscreve e deixa seu comentário para tirar sua dúvida. O YouTube manda direto para o nosso e-mail. Está certo? Então é bem mais rápido para a gente poder lhe dar a sua resposta. Beleza, galera? Se inscreva aí e deixa o like porque ajuda muito o canal a crescer. Está certo? E continuar. Todas as terças e sexta-feira, vídeo novos aqui. Se inscreva aí. Valeu, galera! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho